meninas, eu acho que eu achei a posição ótima pra gravar então olha só, aqui é a Adriana Matiz do canal Adriana Matiz tô fazendo um modelinho aqui, com uma tinta que já secou porque o tempo que eu fiquei cutucando o telefone antes de gravar, a tinta secou mas eu tô fazendo um modelinho aqui, que ele sai muito, é um modelo simples então vale a pena mostrar pra vocês, mas eu acho que vou ter que mostrar com outra tinta. Ah, eu acho que eu achei a posição certa pra gravar agora gente, olha como é que ficou bom, porque aqui eu consigo pintar se eu não tirar da posição, eu consigo pintar sem o telefone me atrapalhar dá até pra fazer uma gravação de uma hora ia ficar bom, né? Um domingo desse aqui sentadinha pintando, é que eu tenho que me programar a verdade é que eu tô fazendo um modelo pingado, tô tentando limpar o pincel, ó não tô conseguindo então dependendo de como eu limpar esse pincel, eu estrago ele eu prefiro trabalhar com o pincel duro que dura mais, a minha amiga tava falando meu pincel tá espanando, tá misturando beijinho pra você, Vera e o meu demora acontecer isso porque eu trabalho com ele duro então eu vou botar aqui, ó a tinta vou falar pra vocês, gente, eu estou aqui pra fazer a maratona, né? pra mostrar tantas andas da maratona então eu posso dizer que a maratona tá em 250 cartelas eu contei aqui mais ou menos o que eu fiz aqui em cima eu contei 50 cartelas mais ou menos fora que eu fiz em vermelho e fora o modelo que eu fiz que eu quero reproduzir de novo pra vocês então o vídeo é um pouquinho longo, tá? ah, gostaram, né? gostaram, eu sei porque depois que eu fiquei ouvindo as meninas falando que pinta fica pintando, ouvindo minhas dicas eu até fiquei mais animada de fazer vídeo longo então, ó, eu tô usando tinta acrílica eu gosto da fosca PVA pra pintar e acrílica pra carimbar o problema todo é que a tinta branca tá indo embora assim, tipo, no limite então, vamos pintar aqui, gente, pra vocês verem que coisa legal a Estela adiantou passando base pra mim então, eu tô de boa vida hoje, ó então, olha a mistura que eu fiz aqui e vou usar pra trabalhar azul, uma planta branca na outra vem aqui, gente, fazendo esse modelinho aqui, ó olha a dançadinha do pincel eu descobri que aqui fica ruim eu costumo trabalhar curvada tá acabando com a minha coluna como é que tá a coluna de vocês, hein? a minha tá acabada por isso que eu tô falando que eu vou tirar férias por mim, gente, eu já parava de fazer adesivo de unha vocês acreditam que a venda de pedreira tá tão boa que cobre os adesivos? aí eu fiquei refletindo sobre as meninas que só compram o meu adesivo e fiquei pensando que janeiro é mês calmo fevereiro é mês calmo, né? então, vou continuar fazendo meus adesivos mas eu tenho que tomar conta da minha postura talvez fazer pilates ó, hoje eu nem me alonguei então, esse é um dos modelos que vende super bem o outro modelo que eu posso falar pra vocês pra vocês reproduzirem que com certeza vai vender engraçado, gente eu fiz assim eu peguei a sobra de misturinha, né? porque daqui a pouco acaba misturando e fiz um modelo bolinha nossa, chamou atenção chamou muita atenção o modelo bolinha só que esse eu vou fazer diferente primeiro eu vou mostrar pra vocês o que é o modelo bolinha modelo bolinha é isso aqui ó, eu venho aqui faço uma bolinha duas bolinhas três bolinhas aí quando você contorna com preto o modelo fica lindo o que eu vou fazer aqui nesse lado aqui não ficou com nada ou eu faço risquinho faço rendinha dou uma carimbadinha beijinho pra você, Ju beijo pra Márcia final do ano beijo pra todas as meninas que me acompanharam esse ano todo beijo pras iniciantes que começaram a fazer adesivo e hoje estão super satisfeitas né? tô planejando um ano que vem de fartura pra todas nós vocês lembram quando eu comecei a vender pedaria? hum? então então ano que vem vai ser ano de fartura pra todas nós meninas que vendemos adesivos joias e pedrarias nós vamos vamos crescer essa parceria pro Brasil inteiro né? vocês viram a história da menina desesperada quando ela não compra pedaria ia demorar chegar lá então ela pôde comprar de uma parceira minha Ana Ana Carla paraíba de uma pessoa beijo pra você de novo então é tipo assim é um sonho realizado eu ver que o meu planejamento deu certo agora olha só gente vamos inverter essa história a inversão também fica legal então olha o que que é a inversão não é o que vocês estão pensando é isso aqui ó é o branco pra dentro azul pra fora então faz um, dois um, dois um, dois pode fazer ela miudinha também que vende eu tô usando pincel grande mas eu podia fazer ela bem miudinha aqui ó faz só dois de novo ó coraçãozinho ó um, dois um, dois um, dois vou te, vou perguntar pra vocês vamos fazer uma brincadeira qual é a diferença desse modelo aqui pra aquele que eu ensinei pra vocês primeiro que a Matilde queria aprender ó vou fazer e eu quero que vocês respondam aí tá respondam aí nos comentários ó olha esse modelo que eu tô fazendo não vou responder no vídeo não hein eu quero que vocês botem no comentário e me digam qual é a diferença desse modelinho aqui pra aquele que a gente faz com dupla camada tô fazendo vocês tão acompanhando ó já errei aqui era pra fazer desse jeito então vou fazer lá gente esse aqui é modelo que vocês fazem processo rápido entendeu eu tô ainda indo devagar mas isso aqui é um jeito de encher uma cartela rápido sem ficar passando pela mão várias vezes com a cartela porque aqui ela vai vir tipo se a Estela tivesse aqui ela estaria botando pedrinha pra mim aí eu estaria fazendo a folha e se eu não cortar em preto tá pronto ó então tá pronto esse modelo aqui né praticamente então eu vou ensinar pra vocês um outro que se vocês fizerem vendeu na certa então vocês podem fazer assim ó agora vamos fazer esse modelo investido bolinha investida um dois três já falei pra vocês né que a minha base eu misturei tanto ela que ela ficou mais lisa do que fosco então ela tá dando trabalho só que são coisas que a gente tira de letra né tem coisas piores aí olha só o que que eu vou fazer aqui que que é isso gente uma grande uma pequena que que ai meu Deus eu tô pintando vocês não tão vendo que que vocês não falaram pra mim poxa vocês nem avisam meu Deus do céu normal normal vamos lá será que o outro eu pintei vocês não viram agora eu fiquei na dúvida eu tenho que marcar marcar aqui ó a posição da cartela pra vocês já assistirem tudo direitinho então vamos lá então olha aqui ó o que que é isso aqui aqui já é o outro lado vou ter que virar vai ficar ruim porque aqui a borboleta tem que ih já falei pra vocês o que é é uma borboleta pronto então fazer flor com borboleta é venda garantida porque todo mundo gosta de borboleta então eu vou parar e vou dar uma dica pra vocês aqui de um modelo que é facinho e rápido então digamos que você carimbe aqui aqui e aqui aí você vem aqui ó e faz isso aqui ó o pincel tá muito grosso e tá sujo mas o modelo ficou legal então eu vou melhorar o pincel aqui ó vocês vêm aqui ó faz isso aqui deixa assim tá bom o que que é isso gente é uma ameaça de tulipa né esse modelo ele pode ser terminado com duas folhas e pronto quem gosta de carga dupla já tá feliz com esse modelo assim digamos que eu vou lá agora com pincel de folha né porque eu tô não tô com pincel de folha na mão eu não tô vendo a minha tinta verde não tá na cara porque eu não ia usar mas me deu na teira de fazer pra vocês verem então vamos lá ah acabei de achar a tinta verde então vocês vão lá fez a tulipa pode botar o galinho amarelo por dentro mas como vocês estão com pressa gente tá com muita pressa quer entregar o adesivo Estela eu tô gravando então só botar a folha façam ela na carga dupla que já tá bom tá pronta eu usaria a caneta preta aqui pra finalizar secou usa a caneta preta faço uns detalhezinhos pronto acabou quando estiver pronto eu mostro pra vocês então como eu falei pra vocês esse vídeo é pra falar da maratona então vamos falar da maratona né a maratona foi o seguinte sexta sábado domingo foi muito corrido pra mim ainda não tinha ainda eu tô assim eu sei meu filho eu vou ter que mudar a cama de lugar gente eu botei uma janela aqui no meu quarto eu fiquei super feliz mas quando vem a friagem a friagem vem na nossa cabeça eu pensei no verão não pensei na friagem ela tem um oh meu Deus eu tô pintando errado de novo ela tem uns negócios abertos e nossa cai uma friagem no meio da noite eu tô pensando em tampar com madeira e o meu filho ele é muito sensível né negócio de celosite essas coisas todas então ele sentiu logo na primeira noite tipo ter que dormir com touca na cabeça eu ainda fechei melhor as brechas mas ele tá meio alérgico no nariz então voltando lá pra maratona sexta-feira eu tinha despedida na faculdade despedida com os amigos muita entrega pra fazer ih gente muito adesivo pra entregar e aí fiquei até com sentimento de culpa agora eu esqueço o nome da menina por que que eu esqueço o teu nome hein poxa minha parceira nova de São Paulo vendendo pedrarias e adesivos né nossa negra eu não vou esquecer mais seu nome eu vou lá ler Isadora 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 lembrei Isadora São Paulo então mandei uns adesivos pra ela também gente nós estamos num círculo muito legal de mulheres guerreiras trabalhadoras que estão dispostas a ganhar dinheiro com honestidade isso é muito bom então voltando lá pra maratona eu vou agora fazer o desfile dos adesivos que eu fiz sabe aquele modelo verde gente eu tô gravando sabe aquele modelo verde que vocês viram aqui ó ele também fica bom com o cotorno branco ele fica lindo com o cotorno branco então vamos lá eu acho que eu vou levar outro telefone pra mostrar pra vocês aqui o modelinho que eu fiz tá difícil eu já tô com fome tô com fome eu falei que eu ia fazer comida agora eu já tô morrendo de fome acabei de falar pra ela é tô com fome é o normal ela fez o agravamento meu bô tu é minha mulher normal sim tô com fome é minha sogra também é normal sim de fome cara tem noção que eu tô gravando tá gravando ainda é foi mal então não acontece então gente olha as borboletas como é que ficaram tá vendo é meu genrinho maravilhoso Deus é bom ele é uma pessoa maravilhosamente plenamente olha esse modelo aqui gente como é que ficou lindo aí tá lá na cozinha fazendo papazinho nossa ele é muito bom de fazer comida é o que eu tava precisando aqui em casa ai meu Deus não é mole não então agora vem aqui vou mostrar pra vocês o modelo preto Isadora esses aqui que vai pra você tá vendo eu falei pra você que tava faltando falta o cinza também ai lembrei falta o vinho eu vou daqui a pouco voltar com o modelo vinho pra vocês hoje é domingo eles vão sair pra um churrasquinho aí eu vou ficar aqui pintando enquanto a coluna aguentar vou ficar pintando então deixa eu ver se faltou mostrar alguma coisa não então vamos voltar pra mesa é o meu jeito de botar aqui o negócio na frente e o negócio ficar alto agora eu faço deixa eu ver assim e vou mostrar pra vocês o modelo que eu fiz em vermelho eu trouxe a caixinha não sei onde eu botei cada um que é a tela que é a grana inventa então vamos lá achei a caixinha então vou mostrar pra vocês o modelo que eu fiz em vermelho tá misturado aqui ó modelo antigo antigo só modelo antigo gente eu cheguei na manicure os adesivos tinham saído do forno e aí nossa ela comprou bastante adesivo no valor de 5 reais então eu incentivo vocês botar a cartela 5 reais e fazer desconto pra valor no atacado entendeu então olha só gente que gracinha que eu inventei ó vou falar vou tacar vermelho aqui no lugar da folha verde porque tava tudo muito esquisito essa borboleta aqui gente é campeã de vendas beijo pra Isis Isis tem que levar pra vocês seus adesivos né ó bastante vermelho gente eu fiz muito vermelho muito isso aqui é misturinha vocês pensam que é rosa né não é vermelho com branco isso aqui parece rosa né foi misturinha que eu fiz quando sobrou aí fiz essa mistura então olha só que lindo gente a caneta de contorno facilita muito a vida olha esse carimbo aqui Ju é o carimbo da Ju e de outras meninas também né tal mas eu quando ensinei pra vocês esse modelo foi com carimbo da Ju e aí eu peguei ó botei a pedrinha vermelha fiz o detalhe em preto com a caneta de contorno facilita muito muito mesmo a nossa vida tão gostando nossa quem olhou também gostou vendi bastante e tem bastante pra vender olha a folha mexicana vou mandar pra você também tá Isadora vou fazer mais vermelho ainda muito vermelho gente faça muito vermelho olha aqui gente aquele de bolinha com duas camadas tão vendo legal né então é isso gente então a maratona ela tá na casa dos 250 porque eu fiz mais de 50 dessa aqui fiz um modelo que eu vou ensinar pra vocês agora mais esses que tão pronto então vocês não vão ver mais a cara deles porque eles já vão embora na segunda-feira tá então pra quem tá em dúvida do que fazer pra ganhar dinheiro nessa semana de natal não sabe o que fazer pra ganhar dinheiro pra contemplar a ceia eu aconselho comprar adesivo de unha compra assim 60 cartelas comprou 50 do 10 de brinde tá bom entre em contato que eu ainda faço a cartela 2 reais até porque eu tô querendo ir pra São Paulo amanhã então as vendas que eu fizer segunda quem puder pagar terça vai ajudar nas compras de São Paulo e o que que eu falo com vocês sempre chuva de pedras né chuva de pedras pra todo mundo que é parceira de Adriana Matins nessa trajetória de vendas gente eu não tô achando o meu cartão preto então eu vou me despedir porque eu tô com o cartão preto passado base um monte deixa eu ver se é esse achei aqui a Estela e o Califa o namorado da Estela ajuda a fazer maridinho oi obrigada eu tô gravando Califa meu Deus como é que eu vou comer gravando bota aqui na minha mão eu tenho mais de ter chefe na minha cozinha agora gente nossa tá uma delícia ô Califa vender cachorro quente meu sonho é sim meu sonho é comprar cachorro quente barato porque cachorro quente quer vender um cachorrão grandão que a gente mal pode comer porque senão vai morrer eles querem vender o cachorro quente a 10 conto pode partir em um quarto do cachorro quente me vender por 2,50 que eu fico feliz cadê os cachorros quentes de 3 reais pobre não come mais não gente então vamos trabalhar olha só gente eu vou ensinar pra vocês dois modelos facinhos pra vocês fazerem vocês prestem atenção porque o esquema é o seguinte tô machigando né fazendo barulho com a boca o esquema é o seguinte se você botar o branco pra dentro e azul pra fora fica lindo principalmente na caneta na na cartela preta você tem que ser esperta do que você vai usar na cartela preta então ó vou fazer de novo porque eu mesmo errei eu errei esse modelo vou fazer de novo não é deitado é apontado pra essa ponta aqui e o que que eu errei esse meio aqui é mais pra fora olha é mais pra fora e daqui a pouco vem outro apontado pra lá tá bom então é esse modelo aqui que eu fiz um monte dele é um modelo rápido que vocês vão fazer pra poder ter bastante modelo pra vender eu vou terminar eles aqui pra vocês verem vocês vão pegar o pincel filete vão pegar e finalizar assim fez um monte finaliza assim gente ó só isso que esse modelo precisa pra ficar bonito você também pode usar um verde bem clarinho misturado com branco também fica legal pode também fazer invertido azul pra dentro branco pra fora mas já que eu tô aqui e quero que esse vídeo seja bem produtivo pra quem tá assistindo pra quem tá sem ideias vou mostrar pra vocês um modelo que vende muito não tem erro também tudo vende muito né Adriana vende vende porque já foi tudo embora eu tô sem adesivo né então vende gente foi um ano da maratona foi um ano que eu tava pensando em encerrar meu canal que eu falei esse canal não tem mais nada pra dar não tenho nada pra fazer nesse canal e resolvi fazer maratona e essa maratona ela veio da inspiração da FM o dia a FM o dia fazia maratona de sabe lá o que tu lembra do que Estela que a FM o dia fazia maratona não lembro maratona de FM o dia é mas era maratona da FM o dia eu falei ah vou fazer maratona de adesivo então aí eu resolvi fazer maratona de mil cartelas de adesivo pra incentivar as meninas a mostrar que consegue então olha só gente eu tô na oitava maratona entendeu é o que paga a obra é o que paga a escola é o que paga as vezes os banjar que eu tava saindo muito pra bazinho né não é o que paga tudo que a gente precisa são mulheres de todo o Brasil que tem dom pra desenho façam seus adesivos de unha entre em contato comigo pra comprar cartão comprar pincel pra poder comprar base comprar o que precisar pra pegar orientação meu canal agora é um canal de coaching vou abrir um site um site de coaching também aí olha só eu fiz uma piada gente não me leva mal não mas a piada ficou bem sinistra eu sou coaching coaching é um termo em inglês pra orientadora aquela que orienta aquela que encaminha então encaminham vocês pra ganhar dinheiro vendendo adesivo de unha do processo da produção à venda então não tem mais aquele negócio da menina ficar dentro de casa chorando porque não vende o adesivo dela só que eu quero formalizar isso eu quero transformar isso numa empresa primeiro passo é o site aonde quem quiser fazer um curso de formação completo vai poder fazer o curso de formação e não vai ter essa coisa de ficar ouvindo panela barco tendo na cozinha não tá é porque o outro é frenético na cozinha Deus é bom Deus botou no meu caminho um gerro maravilhoso então tá bom agora vamos aqui ó continuar falando do meu trabalho com vocês aí ontem eu tava conversando com a menina que eu falei pra ela que eu tenho um canal no youtube aonde o meu canal eu voltei ele para coaching porque quando eu vi que não tinha nada pra dar no canal eu comecei a pensar pô vou ajudar as meninas que querem aprender a fazer adesivos de unha e foi ótimo foi maravilhoso a rede cresceu então olha só não tem competição tem colaboração nesse canal então eu sou coaching que ajuda as coitadas ai meu Deus do céu nada a ver coaching com coitadas né então procura o termo em inglês coaching o que que é e procurem saber o que que é coaching que são coaching aqui da aula e coaching os alunos tá bom ai olha esse modelo aqui gente vocês podem botar tanto pedrinha como podem colocar tintinha esse modelo já tá pronto ó é isso mesmo que vocês tão vendo botou a pedrinha é o modelo mais rápido que vocês podem fazer e vender e aí a Adriana também trabalha com as pedrarias né é só comprar as pedrarias gente eu tô gravando falta de respeito e olha que não é o Cauã não são dois Galalau grandão ai tá bom eu tô gritando ouvido de vocês né olha que eu tô empolgada nesse modelo aqui que esse modelo é lindo não é então eu vou terminar ele todinho aqui pra continuar falando do meu trabalho olha só o que que aconteceu Josiane Josiane minha amiga Josiane é comprador assídua do canal gente eu trabalho com meninas que não tem onde comprar nada e eu fiquei muito chateada essa semana quando eu procurei alguém do Nordeste pra fornecer pra vocês as coisas eu abro mão do lucro do dinheiro mas eu quero que vocês ganhem dinheiro eu quero que vocês trabalhem entendeu com isso vocês divulgam o meu canal mas não achei ninguém do Nordeste eu achei alguém do Centro-Oeste e aí ela me disse que o frete também ficava no valor de 80 conto pro Nordeste qual é o preconceito contra o Nordeste correio porque que tá tão caro o frete pra Nordeste então meninas quem é do Nordeste que quer comprar base que quer comprar tintas quer comprar isso e aquilo vai ter que pagar cem reais de frete aí eu abro mão das vendas e falo ó você pode comprar só aquilo que eu posso mandar em carta registrada pra você pagar barato aí pra minha amiga Josiane e pras minhas amigas que não podem comprar tinta tá bom eu fiz um esquema eu vou pegar só uma pedrinha e vou botar aqui tá vou pegar uma pedra de pérola que tá jogada aqui e vou botar aqui pra finalizar o vídeo eu fiz um esquema o esquema que eu fiz gente foi o seguinte eu comprei vidrinhos não é o que eu queria mas eu comprei vidrinhos pra mandar estilo documento vai no envelope olha aqui ó botei tinta pra você Josiane só faltou a branca tá a minha tinta branca não tá boa pra colocar pra você porque ela já tá dando bolinha entendeu então eu tenho que comprar um pote grande então a partir de hoje eu vou vender tinta assim gente pra quem quiser comprar tá bom não vamos esperar eu tenho um lema quem sabe faz a hora não espera acontecer tem muita gente que quer comprar dessa tinta se eu fosse vender esse vidro de tinta pra lucrar seria 20 reais porque ele é assim ó ele é caro ele não é barato não então pra lucrar eu teria que vender 20 reais mas como é que eu vou enviar se o frete já sai a 100 né então agora eu tô colocando nesses vidrinhos o preço continua o mesmo que eu vendo tinta a 6 reais ah Adriana essa tinta aí é muito pouca pra 6 reais gente pra lugares onde você não consegue comprar tinta nenhuma isso é muita tinta rende muito dá pra fazer muito adesivo entendeu eu vou incluir a branca aqui e vou mandar pra minha amiga Josiane a tinta que ela tava impossível dela comprar não tinha onde ela comprar ela falou Adriana vou te dar um dinheiro você vê o que você faz pra mim então eu vou mandar pra ela as pedrarias é Josiane nem lembro mais o que tem que mandar eu vou ver lá não sei se são os cartões eu anotei Josiane vou mandar as pedrarias os cartões e no meio ali vou enfiar aqueles vidrinhos vai ficar um negócio gordinho rechonchudo finge que é documento né olha o nosso trabalho né e que ninguém do Correio esteja vendo isso não quero processo se me processar vai ter que levar minhas calcinhas porque é a única coisa que eu tenho gente beijos encontro vocês no Zap pra comprar os kits tô avisando tô indo pra São Paulo pra trazer novidade espero que vocês estejam aí atentas novidades porque realmente dia 15 eu estou parando então vamos contar vamos lá dia 12 segunda 13 terça quarta-feira 14 tô chegando com as coisas pra vender 15 quinta-feira tô vendendo as últimas vendas sexta-feira tô postando aí depois eu vou dizer assim sou madame vou comprar um cooler vou chegar ali no depósito vou botar bebida dentro e vou ficar na praia vou esquecer a vida e fingir que sou madame com pouco dinheiro é claro fazer o que aí eu volto depois em janeiro com as vendas tá bom meninas beijo pra vocês e até a próxima semana